Canta aí que eu boto Canta alto, alto, vai escutar Agora dança aí, dança aí pra ver Vai em pé, em pé Cadê? Não tô vendo não, aqui Vai, eu vou botar agora Vem Vai, bota aí pra ver, dança aí pra ver Só isso, eu tenho carro, eu tenho teto